Nesta, segunda, terça, quarta, quinta... Haha! Cuecas ilimitadas! Estududem! Uh, espero que encontrem canetas pequeninas para a vossa vida e pequenina porque estão prestes a ficar pecanificados! Tra-la-la! Sinto-me... ...o máximo! Que pinta! Ele tem superpoderes a sério! Au! Isto foi uma reviravolta óbvia da qual não estava nada à espera apesar dos muitos anos que já tem de banda desenhada! Eu vim salvar este dia! Yeah! Yeah! Eu vim arruiná-lo por isso! Seja peito, colega! Haha! Yeah, que nojo! Oh, e a mais onde veio esta? Segunda, terça, quarta, quinta... Haha! Cuecas ilimitadas! Estou tão feliz por lhe termos dado este superpoder! Ah! A minha chamangadora! Haha! Pois agora é a minha! Ah! Manigote! O falhanço final para o Professor Borja Cuecas! Hm? E este botão é para quê? Oh! Olá, olá! Quem me baixou? Não! Ha! Vim senhor ao contrário! Era assim! Uau! Ele é superburro! Ah! Não chegue! Vou derrotar-se de uma vez por todas! Porra, Cuecas! Sai daqui! Capitão Cuecas! Voltei aqui para ficar grande outra vez! Que mega ideia! George só não pode... Aaaah! Não! Haha! Quem é que lhe dá uma mãozinha, malta? Apanho! Ops! Hahaha! Veja o que eu tenho! Uma escola pequenina cheia de crianças pequeninas e professores pequeninos com salários pequeninos que refletem o tamanho e o valor que a sociedade dá à educação! Eu fico com isto? Ah! Então eu fico com isto! Au! Deste-me uma palmada! Dai sim senhor! E mereceu-a! Não mereci nada! A tua mão é enorme! Isso dói muito! Taca isso mesmo! Não! Tira a mão! Não vale! Não vai atirar! Tira isso! Tira isso! Tira isso! Olha só o que tu fizeste! De cá! Apanhei! Ah! Sim, sim! Bom trabalho assistentes! Vou voltar a colocar isto aqui embaixo assim! Não, 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 não! Capitão Cuecas não! Ih! Já está! De volta ao normal como se nunca tivesse acontecido! Oh não! Onde é que ele está? Nunca me vou apanhar! Ninguém para! O professor borra cuecas! Após isso! Não chego! Apanhe o Capitão Cuecas! Ai! Uma abelha! Irina daqui! Estou livre! O quê? Mas porquê é que fez isso? Deixou que o mau fugisse! Vá lá, rapazes! De certeza que a abelha não era o mau! Mas o quê que aconteceu aqui? Bem-vindo, Guardião da Paz! Shhh! Pode falar baixinho! Tchau! Tchau!